Olá meus amigos, estou aqui o Bernardo e nos últimos tempos tem-se ouvido falar muito do Revolut. Mas se tu abriste este vídeo, provavelmente queres saber o que é, como usar, se é seguro e claro, vou-te explicar tudo isso hoje. Antes de mais, para aqueles que estão mesmo a zero, quero explicar que o Revolut é uma empresa que está assediada no UK e é basicamente um banco, mas um banco moderno, um banco de 2019, em que tu em vez de teres um sítio para ires ao banco e falares com uma pessoa, é tudo feito através de uma aplicação. Sendo uma coisa relativamente nova, o Revolut foi criado para vir preencher aqui uma necessidade que se calhar os bancos tradicionais não preenchem e também funciona de uma maneira diferente. Por exemplo, não vais recebê-lo ao teu ordenado, ele funciona através de tu depositares lá dinheiro da tua conta sendo que ele oferece um conjunto muito específico de vantagens que eu já te vou falar e por isso é que pode ser interessante tu usá-los, mas queres deixar aqui muito claro, muito explícito tu tens ouvido falar do Revolut como uma alternativa ao MBOA. São ambos gratuitos, assim como é o Paypal, eu acho que há espaço para tu usares os três e acho que os três se complementam. Eu pessoalmente uso os três. Mas então, vamos lá. Como usar, o que é que faz? Ora, tu vais interagir com ele a partir da aplicação Revolut, existe para iOS e para Android, obviamente. Fazer aqui o Face ID e aqui tens o home screen da aplicação. Obviamente, quando crias uma conta gratuita, vais começar com 0€ lá e para meteres lá dinheiro clicas aqui neste botãozinho mais e depois vais associar um cartão e vais dizer quanto é que queres lá meter. Por exemplo, mesmo que queires meter 500€, repara que não tens neste momento taxas. Também podes querer meter noutra moeda se tiveres, por exemplo, uma conta noutro país e queres-te e queres tirar de lá dinheiro. E aqui é realmente a grande vantagem do Revolut. O Revolut consegue te converter de uma moeda para outra moeda com as taxas mais atraentes do mercado. Para tu converteres, vamos dizer, euros em dólares, tu vens aqui e dizes que queres converter 3€ e depois podes escolher dólares, podes escolher muitas moedas. Tens aqui várias moedas das quais tu podes escolher consoante aquilo que te der mais jeito. Eu, por exemplo, viajei para a Tailândia e converti em alguns BATs tailandeses. E ele vai-te mostrar aqui a taxa de conversão que é atualizada ao segundo e tu até podes meter um alerta ou um câmbio automático quando dizes, por exemplo, quando chegar a 1.1315, quer que convertas. E ele converte automaticamente o dinheiro que tu quiseres quando chegar a esse valor sem tu teres que estar a checar constantemente a aplicação. Portanto, é bom. Estás a começar aqui a perceber as potencialidades. Tu sabes quando vais viajar para fora do teu país, pagas sempre uma quantidade ridícula de taxas quando pagas com o teu cartão de multibanco. E às vezes, para evitares essas taxas, cambias dinheiro cá em Portugal, mas depois tens que levar imenso dinheiro contigo. E mesmo a taxa de câmbio, vou-te já dizer, não vai ser nunca tão boa quanto tu vais encontrar aqui no Revolut. Esta história do câmbio é mesmo aqui a coqueluche do Revolut. Portanto, eu digo que desde já, se tu viajas frequentemente para um país onde a moeda não é a moeda que tu costumas usar no teu país, man, para mim é um no-brainer. Já me deu tanto jeito na Tailândia, na China, nos Estados Unidos. Eu não sei quanto dinheiro é que tu já poupei, mas sei que já foi algum. Mas não, não é esta a única vantagem do Revolut. Por exemplo, a aplicação é uma aplicação muito boa. Tu consegues ver aqui, claro, todos os gastos que já fizeste. Mas mais que isto, se fores aqui à análise, ele vai-te meter por categoria. Transporte, geral, compras, entretenimento, viagens, transferências, serviços, etc. Ou seja, tu podes ver claramente onde é que tu gastaste o dinheiro sem teres que tu estar a organizar. Ok, gastei X ali, Y lá, o que é muito, muito bom. E depois, por exemplo, podes definir aqui um orçamento global em que ele não te deixa gastar mais de X. Bom, se és uma pessoa que tem algumas dificuldades em poupar dinheiro, então isto aqui pode ser útil para ti. Mas tu agora estás aí a perguntar após-te. Ok, Bernardo, já percebi a aplicação, mete aí o dinheiro, mas como é que eu faço compras, não é? Como é que eu gasto o meu cash? É, obviamente, através de um cartão. Quando tu fazes uma conta, por R$ 5,99 tu consegues este cartão. R$ 5,99 é a taxa de entrega do cartão. O cartão em si é grátis e tu podes pedir tantos quanto quiseres. E é um cartão normalíssimo. Mastercard, podes meter o teu nome, é contactless. Dá para fazer pagamentos na internet e é um cartão que vai funcionar no mundo inteiro. Como é Mastercard, em todo lado aceitam Mastercard. E é com ele, claro, que tu vais fazer um pagamento em qualquer loja ou também podes, obviamente, levantar dinheiro. Mas aqui tem um catch. Isto quer ser uma coisa digital e eles querem se afastar das notas físicas. O Pilim, aquele que nós andamos com ele no bolso. Isto é uma cena que se usava há 100 anos atrás. Portanto, ah, eu não vejo nos próximos 100 anos o dinheiro a não desaparecer. No entanto, se quiseres levantar dinheiro, podes levantar no plano grátis. E tudo isto que eu estou aqui a falar é absolutamente gratuito. Eles depois têm um plano premium e o plano metal. Eu já te vou falar sobre isso. Mas no plano grátis podes levantar até 200€ por mês em qualquer ATM. Atenção, se o próprio ATM tiver uma taxa de serviço, então aí vais pagar uma taxa. Mas o Revolut em si não te cobra nenhuma taxa por levantares até 200€. Depois cobram-te 2% por cada levantamento. Ora, ainda na aplicação, tu podes ter várias contas. Repara que eu tenho aqui a conta Euro, já tive a conta Tailândia. E posso adicionar uma conta em qualquer outra moeda. Posso ter aqui Libra Estrelina, Dólar Americano. E depois posso ver aqui o gráfico dos meus gastos em Março, em Fevereiro, etc. Ora, outra funcionalidade que o Revolut oferece são as transferências que são imediatas para qualquer dos teus contactos que tenha também um Revolut. Vês aqui aos pagamentos, basta selecionar o contacto que tu queres e enviar o dinheiro para ele. Ele recebe automaticamente. A única coisa que precisas é, claro, ter dinheiro na tua conta do Revolut. Também podes agendar um pagamento, fazer uma transferência bancária de volta para a tua conta. Imagina que tens aqui 100€, mas que tu já não o queres gastar. Então tu podes devolver o dinheiro à tua conta bancária. E podes também dividir a conta com algum dos teus colegas que têm Revolut. Quando fores fazer uma jantarada daquelas que todos nós gostamos de fazer. Há bocado falei-te que podes pedir um cartão. Como é que pedes o cartão? Muito simples. Basta viros aqui à tab cartões. E depois aqui podes escolher tudo. Desde bloquear o teu cartão se o perderes. Veres o teu pino se o esqueceres. Aqui no Mais podes pedir um cartão novo. Podes ativar seguranças complementares. Como por exemplo desativar a banda magnética. Desativar pagamentos contactless. Ou ativá-los. Podes aqui escolher tudo o que quiseres. Podes também definir um plafão mensal para o cartão. Imagina, tu até podes ter 1000€ no Revolut. Mas dizer, não, não. Este cartão não pode gastar mais de 100€ por mês. E outra coisa que podes fazer. É criar um cartão virtual. Para as tuas compras online. Imagina, vais comprar assim num website meio sketch. E não tens bem a certeza. Não queres usar o número do teu cartão físico. Então tu querias um cartão virtual com plafão para aquela compra. Está feito. Ora, isto tudo que eu te falei. Tu podes fazer com a versão gratuita. Não precisas pagar nada a Revolut por mês para isto. E é assim que eu recomendo que tu comeces. Que tu experimentes este serviço. É com a versão gratuita. Mas depois tu gostar. Se tu viste que estás a usar muito. Existe a versão paga. E aqui tu tens o premium. E tens o metal. E eu tenho aqui o metal. E o que é que é o metal? Ele dá-te um conjunto de vantagens. Sobre o qual a primeira é que o cartão, man. O cartão é mesmo de metal. E é incrível. E para a qualidade deste cartão, tu não tens ideia. As pessoas ficam todas a olhar para este cartão. Quando eu faço um pagamento para ele. É um cartão mesmo muito substancial. E é contactless. É mastercard à mesma. Mas teres uma conta metal. Eles têm os processários mensais aqui na aplicação. E no link que eu te vou deixar também na descrição. Dá-te algumas vantagens. Por exemplo. Podes fazer um seguro de telefone aqui com a aplicação. Para o teu telefone. Para se ele se partir. Se ele for danificado com água ou qualquer coisa. E ele dá-te aqui os detalhes todos. Eu sei que isto parece estranho. Mas lá está. Isto é um banco do futuro. Muitos dos bancos funcionam da mesma maneira que funcionavam há 10, 15, 20 anos atrás. E este banco, como foi criado agora recentemente. Tem em atenção as necessidades recentes dos consumidores. Outra coisa que te dá já por defeito é um seguro de viagem. Claro, isto é um cartão para quem viaja. Claro que se não viajares. Também podes encontrar alguns benefícios neste cartão. Mas se viajas, então vais encontrar mesmo muitos benefícios. E tem já um seguro de viagem incluído. Os tais levantamentos em caixa multibanco que eu estava a falar. Em vez de ser 200 euros. São 600 euros por mês. Portanto é mais. Podes criar cartões descartáveis virtuais de uma compra única. Enquanto com a versão grátis. Tu só podes criar o cartão virtual e depois usá-lo. Com esta versão paga tu podes criar um cartão descartável. Que só usas uma vez. E aquilo é uma compra única e está feito. Não quero usar mais. Estás a ver aqui o seguro que eu te estava a falar. Adicionar um novo seguro. Já tenho o seguro Metal Internacional. Que é o tal seguro de viagem. Posso meter o seguro do dispositivo para o telemóvel. Tenho aqui o concierge. Concierge que basicamente me ajuda a reservar viagens. Reservar hotéis. Reservar carros. Eu digo aqui o que é que quer. E ele ajuda-me a reservar. E depois podes logo pagar através da conta que tens no Revolut. Mano. Se não tiveres tempo para fazer a reserva das tuas viagens. Ou se quiseres ver se eles te arranjam um preço mais baixo. Podes sempre experimentar. Tens também cashback. Tens câmbio ilimitado gratuito. Seguro de atraso de viagens gratuito. O envio do cartão passa a ser também gratuito. E é muito mais rápido. Aquele cartão que eu te mostrei que é o grátis. Demora uma ou duas semanas a chegar. Este aqui demora três dias. Podes também começar a comprar criptomoedas através aqui do Revolut. E depois tem também um toque muito engraçado. Que é claro sendo isto com o viajante em mente. Tu podes através da aplicação comprar presenças em lounges de aeroportos. Em todo o mundo. Imagina vai estar dez horas numa escala. Podes comprar que custa tipo 20 euros. Eles ainda te oferecem o primeiro grátis. Para descansares no lounge da TAP. No lounge da companhia que tu quiseres. Eles têm muitos parceiros. Portanto basicamente as vantagens são estas. As desvantagens. Eu não vejo aqui grandes desvantagens. Uma vez que é gratuito. Mas claro utiliza sempre isto. A tua conta em risco. Eu estou-te aqui a falar de um serviço. Um serviço que eu gosto. Um serviço que eu uso. Agora sei que pode fazer confusão a muita gente. Não ter um local físico. Estar a meter dinheiro num sítio que não tem um local físico. Para ir lá para reclamar para o que seja. E claro se és esse tipo de pessoa. Então não uses. Mas estás à vontade. Já usas Paypal. Já usas MBway. Então experimenta o Revolut. Eu acredito mesmo que tu vais gostar. Eu vou deixar o link na descrição. E de resto se tiveres mais alguma questão. Alguma dúvida. Claro tens os comentários. É mesmo para isso que serve. Eu vou lá estar a ver e a responder. E de resto. Eu espero que esteja tudo bem contigo. Aqui foi o Bernardo. Por hoje é tudo. Mano este cartão é mesmo incrível. Incrível este cartão. A pinta. As pessoas veem-te com este cartão. E tu cheiras logo a cash.